Oi, pessoal! Aqui é a professora Simone Leutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestido de festa usando o fio Encanto e o fio Cordoneda Ciclo. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos pro passo a passo! Para fazer o vestido, eu vou usar o fio Encanto Slim para trabalhar a base. Eu usei quatro novelos no tamanho M. Usei também para as franjas e acabamento o fio Cordonê, três novelos. Agulha para crochê de dois a três, então eu vou usar a dois ou dois e meio para base. A agulha número três, se você precisar expandir a parte do quadril, para que você possa modelar apenas com a troca da agulha. Vou precisar também de cola, pode ser o adesivo instantâneo ou a cola universal para colar as franjas depois de aplicadas. Esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Inicio o vestido fazendo um cordão com 21 correntinhas. Pulo uma, duas, três, quatro e na quinta correntinha eu trabalho o leque. Faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço as duas correntinhas e mais dois pontos nesse mesmo ponto de base. Pulo duas correntinhas na base, na terceira faço um ponto alto. Pulo duas correntinhas na base, na terceira eu faço o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Depois que eu finalizei o leque, eu vou trabalhar novamente o ponto alto que fica entre os leques. Então, pulo duas correntinhas na terceira, faço um ponto alto. Pulo duas correntinhas na terceira, eu faço o leque. Fazendo os dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Depois disso, pulo duas correntinhas e na terceira faço o ponto alto. Aqui no início, eu tenho as correntinhas que eu também vou contar como um ponto. Dessa forma, eu fico com um ponto alto de um lado, um ponto alto do outro, pra fazer o acabamento depois da peça pronta. Agora, eu viro o meu trabalho, faço uma, duas, três correntinhas. Já conto como o primeiro ponto, venho em cima do leque e trabalho leque sobre leque. Fazendo os dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sobre o ponto alto, entre um leque e outro, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Ou seja, fico com uma cópia da primeira carreira. E dessa forma, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque. Sempre iniciando com as três correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto. Trabalhando leque sobre leque e ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, eu sempre tenho que fazer um ponto alto aqui nesse espaço. Então, um ponto alto. Viro o meu trabalho, inicio com as três correntinhas e repito o mesmo processo que eu já fiz nas duas carreiras anteriores. Eu vou trabalhar assim até completar sete carreiras no total. Já completei as sete carreiras, fazendo o mesmo processo em todas elas, uma repetição. E agora, eu vou começar a abertura pra expandir até formar o tamanho ideal para o bojo. Eu inicio normalmente, como eu já fiz nas outras, fazendo as três correntinhas e trabalho leque sobre leque. Quando eu chego no primeiro ponto alto que eu tenho entre os leques, agora eu faço uma correntinha, dois pontos altos sobre o ponto alto, uma correntinha, leque sobre leque, e eu vou repetir o mesmo entre um leque e outro novamente. Novamente, então, fiz o leque, faço uma correntinha, dois pontos altos sobre o ponto alto de base, uma correntinha, e finalizo fazendo leque sobre leque e um ponto alto no final. finalizei a carreira e já iniciei a próxima, fazendo três correntinhas e leque sobre leque. Aqui, tudo igual. Faço uma correntinha de separação, um ponto alto no primeiro ponto alto dos dois que eu tenho na base, uma correntinha entre eles e ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, leque sobre leque. E aqui, eu repito o mesmo processo para passar de um leque para o outro. Uma correntinha, um ponto alto no primeiro ponto dos dois, uma correntinha entre eles, um ponto alto no segundo dos dois, uma correntinha, leque sobre leque, e finalizo com um ponto alto. Finalizei a carreira, já iniciei a próxima, aqui tudo sempre igual, três correntinhas e leque. E agora, eu faço uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas agora entre eles, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, leque sobre leque, aqui o mesmo processo que eu fiz, colocando duas correntinhas entre os dois pontos, leque sobre leque, finalizo com um ponto alto. Finalizei a carreira, iniciei a próxima, repetindo o mesmo processo, e agora eu faço duas correntinhas de separação entre os dois pontos no espaço. Das duas correntinhas, eu faço quatro pontos altos, três, três e quatro, duas correntinhas de separação, leque sobre leque, e repito o mesmo processo aqui desse lado. Faço as duas correntinhas de separação, os quatro pontos altos, e finalizo a carreira fazendo duas correntinhas, leque sobre leque, e um ponto alto. Já finalizei a carreira, iniciei a próxima, fiz aqui as três correntes, leque sobre leque, duas correntinhas de separação, e agora eu faço a cópia da carreira anterior, fazendo quatro pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de separação, faço depois leque sobre leque, duas correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas, leque sobre leque, e finalizo com um ponto alto, ou seja, uma cópia da carreira anterior. E a próxima carreira, o mesmo processo, uma cópia dessas duas carreiras anteriores, ficando com três carreiras exatamente iguais. Finalizei as três carreiras iguais, agora eu vou começar a abrir novamente o bojo. Então, eu faço duas correntinhas, um ponto alto no espaço das correntes de base, duas correntinhas, e aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto duas vezes, duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto nos últimos dois pontos. Faço depois duas correntinhas, um ponto alto no espaço de correntes, duas correntinhas, e vou trabalhar leque sobre leque novamente. E aqui do outro lado, eu repito o mesmo processo, fazendo os pontos altos entre o leque e o bloco de quatro pontos, faço duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto duas vezes, duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto nos últimos dois pontos. dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto no espaço das correntes de base, duas correntinhas, finalizo com um leque e um ponto alto. Carreira já finalizada, iniciei a próxima, três correntes e leque sobre leque, e agora é como se eu estivesse lá naquela sétima carreira, onde fiz as carreiras iguais. Agora, eu vou fazer leque sobre leque, dois pontos altos. Leque sobre leque, dois pontos altos, sempre com duas correntinhas de separação. Então, faço os dois pontos sobre o ponto alto de base, então, ficam dois pontos altos, duas correntinhas de separação, e aqui onde eu tinha o bloco, nasce o leque, dois pontos altos, duas correntinhas, e dois pontos altos. O restante da carreira, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz aqui no início. Duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, leque sobre leque, duas correntinhas, dois pontos altos sobre o ponto alto de base, leque sobre leque, exatamente igual eu fiz aqui no início. Finalizei a carreira, olha só como abre bem mais, e agora, eu continuo repetindo o que eu já fiz lá na primeira parte. Observem que lá na oitava carreira, eu fiquei com leque sobre leque, dois pontos altos, leque sobre leque, dois pontos altos. Na nona carreira, eu fiz leque sobre leque, um ponto alto e uma correntinha, e um ponto alto. Leque sobre leque, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. E é isso que eu vou fazer nessa carreira, lembrando que agora, fazemos duas correntinhas de separação nessa segunda parte do bojo. Então, fiz ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e repito o mesmo por toda a carreira. Agora, olhando novamente a primeira parte, eu vou fazer uma repetição da décima carreira, onde eu faço leque sobre leque, e aqui, ponto alto sobre ponto alto, duas correntes, e ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas de separação, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas entre eles, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de separação, e leque sobre leque. Dessa forma, eu repito por toda a carreira. Agora, vou fazer uma cópia da décima primeira carreira, onde eu faço quatro pontos altos no espaço de correntinhas entre os dois pontos da nona carreira. Então, aqui, eu já tenho o espaço dos dois pontos, aqui dentro, eu faço quatro pontos altos, e depois, eu continuo com duas correntinhas de separação, faço leque sobre leque, quatro pontos altos, leque sobre leque, quatro pontos altos por toda a carreira. Já finalizei a carreira, e agora, eu faço uma repetição dessa última carreira que eu fiz por mais três vezes, ficando com quatro carreiras exatamente iguais. Igual, eu fiz lá na primeira parte por três carreiras iguais, agora, eu faço ponto alto sobre ponto alto, mantendo os quatro pontos, leque sobre leque, duas correntinhas de separação, até completar quatro carreiras iguais. prontinho, já finalizei esse primeiro bojo, as últimas quatro carreiras iguais, e agora, depois que eu terminei a primeira parte, eu já inicio a segunda. Então, eu venho já iniciando a segunda aqui da parte do ombro, porque assim, eu já fico com a união pronta. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro espaço, onde eu tenho ali as três correntinhas antes do leque, e vou trabalhar aqui, três correntes. Venho sobre o leque, ó, eu vou passar aqui por dentro do espaço do leque, não ali na correntinha, pra que não abra esse espaço. então, aqui, dentro do espaço do leque, eu faço o leque sobre leque, fazendo dois pontos, duas correntes, e dois pontos. Ou seja, eu vou repetir o mesmo que eu fiz na primeira parte, agora, fazendo as sete carreiras iguais, e depois, seguindo a sequência, carreira, carreira, olhando na primeira parte, tudo igualzinho. Depois do leque, eu faço ponto alto sobre ponto alto, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final da carreira. E depois, eu vou seguir sete, até completar, né, sete carreiras, essa mais seis, exatamente iguais. E depois, como eu disse, da oitava carreira pra frente, eu sigo o mesmo processo que eu fiz nessa primeira parte. Quando eu finalizar essa segunda parte, eu vou iniciar a terceira parte, que eu inicio com as 21 correntinhas, sigo tudo igual eu fiz na primeira parte, e depois, inicio a quarta parte igual eu estou iniciando a segunda. Já pelo ombro aqui, fazendo, deixando a união pronta pra não precisar costurar depois. Quando eu finalizar a quarta parte, eu não corto o fio, porque ali da quarta parte, eu já vou fazer toda a carreira unindo as quatro partes pra descer a parte de baixo do vestido. Já finalizei as quatro partes, então, as duas primeiras, as duas últimas, e nessa quarta parte, observem que eu não corto o fio. Deixo aqui de lado as duas primeiras partes, e eu vou voltar trabalhando a carreira, repetindo o que eu fiz nas carreiras anteriores, leque sobre leque, e o bloquinho com os quatro pontos. Quando eu chegar aqui, ao final dessa carreira, eu vou pegar aqui as outras duas partes, e já continuar a carreira dessa forma, fazendo a união. Já voltei a carreira trabalhando, aqui eu tenho o último ponto, eu faço a metade desse ponto alto, deixo ali na agulha, venho aqui, com a próxima parte, virado aqui para o lado avesso, laçadinha na agulha, e eu já vou fazer o ponto desse lado. Então, ali no intervalo, antes do leque, eu venho, passo a agulha, e faço a metade do ponto alto. Depois disso, fecho os dois pontos de uma única vez, assim, já uni uma parte à outra. Agora, eu continuo a carreira seguindo os pontos que eu tenho na base, como eu já fiz na primeira parte. Leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, nos quatro pontos do bloco. Quando eu chegar aqui, ao final dessa carreira, eu vou fazer a união com a mesma parte que eu tenho, já deixando a continuidade para trabalhar depois a parte de trás. Já fiz a união dessas duas partes, percorri toda a carreira, agora eu só viro essa parte aqui que eu fiz ali já a união para ficar a cava. Então, venho, faço metade do ponto alto, fecho os dois pontos juntos, olha só. Aqui eu tenho a parte da frente a primeira abertura da cava, sigo trabalhando leque sobre leque, bloco dos quatro pontos sobre, ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente ao final da carreira, onde vou fazer a união da parte de trás. Já fiz a união deixando a abertura da primeira cava e agora estou aqui na parte de trás, já pego a outra parte, faço metade do ponto alto, fecho os dois pontos juntos e continuo a carreira da mesma forma que eu já fiz nas outras partes. Chegando aqui ao final, eu vou deixar aqui já fechadinho fazendo a abertura da outra cava. Com isso, já teremos montada a parte de cima do vestido. Depois, eu vou começar a descer o corpo. Já cheguei ao final, aqui eu fiz o ponto por completo e eu vou fechar com um baixíssimo. Dessa forma, eu faço a união da primeira com a quarta parte. Agora, eu fechamos dentro do leque, porque esses pontos, agora, que eu fechei juntos, um de um lado, outro do outro, eu vou esquecer desses pontos e vou continuar a carreira trabalhando leque sobre leque e o bloquinho com os quatro pontos. Sendo que, aqui, quando eu chegar na outra união, onde eu tenho os fechados juntos, eu faço leque sobre leque e já venho aqui, leque sobre leque, sem correntinhas entre eles, deixando esses pontos aqui já pra trás. Então, faço leque sobre leque, leque sobre leque, onde eu tenho bloco, eu faço bloco sobre bloco, repetindo os quatro pontos, duas correntinhas de separação. Só aqui na união que eu tenho esse detalhe pra seguir daqui pra frente. Bem, aqui na união, pra que não fiquem dúvidas, então, eu fiz o leque, agora eu já venho diretamente sobre o próximo leque e continuo trabalhando a carreira. Aqui eu faço leque sobre leque e cada vez que eu tiver a união em cada uma das quatro partes entre elas, eu vou esquecer os pontos que eu fechei juntos e fica leque e leque sem correntinhas entre eles. O restante da carreira tudo igual. Dessa forma, eu vou trabalhar por dez carreiras, então, estou iniciando essa, que é a primeira carreira da união, e eu trabalho até completar dez carreiras, mantendo essa mesma quantidade de pontos e essa mesma agulha. Quando eu terminar essas dez carreiras, já estaremos logo abaixo do busto, onde eu vou diminuir, fazer o ajuste da cintura, mas daqui a pouco eu volto já com essas dez carreiras prontas pra dar a dica dessa parte. Já trabalhei as dez carreiras, estou um pouquinho abaixo do busto, e aqui temos três opções pra prosseguir com o vestido. Eu posso continuar trabalhando com ele usando a mesma agulha e mantendo o mesmo número de pontos pra um vestido mais retinho. Se eu quiser dar uma leve ajustada nessa parte da cintura, eu vou trocar a agulha deixando de trabalhar com a agulha dois e meio e trabalhando por doze carreiras em média, mais ou menos, você pode medir ali até a altura da cintura, mas em torno disso, nessa parte da cintura, trabalhando com a agulha número dois. E caso você queira um ajuste ainda maior, você pode diminuir aqui o que temos de três pontos, de quatro pontos no bloco pra três pontos no bloco. eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, caso você queira um ajuste ainda maior, aquela peça bem acinturada. Então, essas são as três formas pra trabalhar essas carreiras e depois, quando eu estiver ali na altura da cintura, porque agora eu só vou fazer repetição das carreiras, no meu caso aqui por doze carreiras, e depois disso, eu vou começar a abrir o vestido em direção ao quadril. E lá também vamos ter essas opções de trabalhar um vestido mais reto, um vestido mais ajustadinho, um vestido que pra quem tem o quadril mais largo, então você pode depois dali trabalhar também modelando a peça abaixo da cintura. Continuei trabalhando, observem bem como essa parte da cintura deu esse leve ajuste. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar com a mesma sequência de pontos que eu tenho aqui, trabalhando os bloquinhos com os quatro pontos, duas correntes e leque. Só que eu vou trocar de agulha, eu vou trabalhar agora seis carreiras com a agulha número dois e meio depois eu vou trocar novamente a agulha vindo para a agulha número três. Eu vou fazer essas carreiras então com a agulha dois e meio as seis carreiras e depois disso eu volto para fazer mais uma abertura dando continuidade à peça. Continuei trabalhando, eu fiz aqui no total mais seis carreiras trabalhando com a agulha um pouquinho mais grossa agora eu já vou mudar de novo eu saio da agulha dois e meio e vou para agulha três e sim eu posso continuar até chegar no comprimento desejado para o vestido lembrando que eu vou descontar dez centímetros no comprimento ou seja vou trabalhar dez centímetros a menos que o tamanho o comprimento que eu quero que fique a parte do crochê para depois começar as franjas mas professora não é muito não vai ficar curto não gente porque ele vai ceder então você sempre tem que já descontar essa parte porque senão o vestido vai descer muito as franjas vão ficar arrastando no chão então já faça com esse desconto para você não correr esse risco tá aí tem outra questão aqui eu tenho cem de quadril então eu não preciso abrir muito mais que isso trabalhando agora com a agulha número 3 eu já saí da agulha 2 vim para 2,5 e agora eu vou para a agulha 3 eu já tenho a abertura que eu preciso no meu vestido caso você tenha o quadril mais largo ou você esteja fazendo para uma pessoa que tenha o quadril mais largo você pode aqui na parte do bloco onde eu tenho quatro pontos altos você pode colocar cinco pontos altos em cada um dos blocos com isso você ganha uma abertura ainda maior se mesmo assim não foi suficiente faço duas três carreiras com cinco pontos altos nos blocos e aumento para seis pontos e assim por diante até atingir a abertura necessária para a parte do quadril e aqui gente você pode ir modelando o vestido de acordo com o corpo isso é muito legal se você for fazer como o meu aqui que já não precisa de muita abertura só mude a agulha e já trabalhe o restante seguindo o mesmo ponto ou seja onde eu tenho bloco eu trabalho bloco onde eu tenho leque eu trabalho leque e onde eu tenho correntinha trabalho as correntinhas eu vou trabalhar até chegar no comprimento desejado lembrando de descontar os dez centímetros e depois vamos já para a parte do acabamento continuei trabalhando e já cheguei no comprimento ideal para que eu possa colocar as franjas agora então eu vou pegar a minha medida enrolar o fio vou mostrar para vocês como eu faço esse processo corto e depois a colocação aqui no vestido aqui eu tenho a minha medida eu peguei a tampa de uma caixa organizadora eu poderia ter um papelão eu poderia ter um pedaço de MDF uma madeirinha o que vocês conseguirem para ter a medida essa medida que eu medi vindo aqui da última carreira até chegar lá embaixo no tornozelo que é o meu objetivo aqui se eu fosse fazer uma franja mais curta eu também ia achar uma medida no tamanho ideal então depois que eu tenho a minha medida que já vai ficar no comprimento que eu quero eu vou enrolar como eu fiz aqui passando o fio várias vezes para que eu possa cortar de uma única vez cortando de uma única vez eu facilito muito o meu processo porque eu ganho agilidade já pensou se eu fosse cortar essas franjas aqui uma a uma daria bastante trabalho depois que eu já tenho as franjas eu conto quantas quantas perninhas aqui de fio eu quero colocar então aqui no meu eu vou colocar 12 então 3 6 7 8 9 10 11 12 já separo essa separação eu vou fazer aqui uma vez mas vocês já podem deixar vários separados em cima de uma mesa em cima de uma bancada para depois ir fazendo só a colocação aqui nesse caso eu tenho o leque que tem o espaço de correntinhas e tenho as correntinhas entre um leque ou entre um bloco no bloco eu vou colocar entre os quatro pontos vou colocar aqui no espaço das correntinhas e no espaço central do leque então eu venho passo aqui a quantidade dobrei o fio aqui os fiozinhos ao meio bem certinho alinhando as pontas claro que depois a gente ainda tem que cortar essas pontinhas porque a gente coloca manualmente sempre vai ter ali que aparar mas o processo é fiz a laçada passo todos os fios por dentro e depois eu ajusto essa laçada vou ajustar aqui ah se ficou ali um maiorzinho que o outro o nozinho não ficou bonitinho solto novamente puxo tracionando e já tenho aqui colocada a primeira franja eu vou repetir esse processo em volta de toda a base então aqui eu vou separar mais alguns fiozinhos vou adiantar essa parte e mostro para vocês porque eu também quero mostrar a parte da colagem já coloquei mais duas franjas e agora eu vou mostrar como eu faço o processo da colagem porque eu tenho que colar as minhas franjas como o fio ele é 100% poliamida ele é um fio que escorrega bastante só que é uma perfeição para franja então esse detalhe do escorregar ele pode ir soltando esse nozinho então eu vou usar o adesivo instantâneo um pinguinho mas um pinguinho só mesmo eu encosto aqui e já solto eu encosto aqui ó quando eu vejo que ele pingou ali prontinho já sempre virando aqui pro lado avesso bem naquele espacinho que se abre aqui formando o nozinho e olha só quando eu viro do outro lado fica fica perfeito ele seca instantaneamente e agora você não corre mais o risco das suas franjas escaparem eu vou fazer esse processo em volta aqui de toda a carreira formando já o acabamento da parte de baixo do vestido e depois vou fazer a aplicação das franjas na manga e o acabamento do decote já finalizei a aplicação das franjas aqui na parte de baixo agora eu vou fazer o acabamento do decote e das mangas aqui na manga eu vou fazer nessa parte da cava a aplicação das franjas também eu vou medir aqui para que a franja ela fique mais ou menos do tamanho da cava eu vou aplicar aqui nessa parte de cima da alça né aqui ó nessa parte vou determinar as carreiras aqui e vou fazer a aplicação eu não coloco franja até embaixo só na parte da alça mas eu medi aqui ó com uma tampa também de uma caixa organizadora ela deu mais ou menos o tamanho da cava e depois eu vou ter que aparar as que vão ficando mais compridinhas porque eu venho descendo colocando as franjas na manga o processo de colocação é o mesmo que eu já mostrei para vocês lá na parte de baixo já aqui na parte do decote eu vou fazer o acabamento usando o cordonê já fazendo a parte em crochê não colocando franjas como eu disse eu vou fazer o acabamento do decote com o cordonê eu vou vir aqui bem na união de uma parte e outra da alça vou prender com um ponto baixo as pontinhas eu arremato depois todas juntas no final eu vou usar agulha número dois e venho trabalhando faço quatro correntinhas dentro do espaço eu vou fazer um ponto alto uma correntinha sobre o ponto na união aqui de uma carreira e outra eu faço outro ponto alto por dentro do ponto um ponto alto sempre separando com uma correntinha uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e um ponto alto um aqui por baixo do ponto no espaço faço a correntinha e um ponto alto onde eu tenho a ligação de uma carreira e outra e dessa forma eu trabalho olha lá olha como que vai ficando o acabamento dessa forma eu trabalho até chegar aqui na parte de baixo bem no centro do busto porque aqui eu vou fazer o ajuste e depois vou continuar toda a carreira da mesma forma cheguei aqui bem na parte central do decote olha só falta só a última carreirinha aqui desse lado aqui o centro e aqui eu tenho a outra carreirinha desse lado eu não faço correntinhas e eu pulo aqui essa carreirinha o centro e a carreirinha do outro lado e já prendo no início aqui da próxima carreira com isso eu já fiz a ligação de um lado e outro agora eu vou continuar a mesma coisa um ponto alto passando por baixo do ponto uma correntinha um ponto alto sobre o ponto uma correntinha um ponto alto por baixo do ponto uma correntinha um ponto alto no centro do ponto na ligação né de uma carreira e outra e vou subir agora dessa forma até chegar aqui na união chegando aqui eu vou descer da mesma forma ali no decote eu faço o mesmo processo que eu acabei de fazer e subo também da mesma forma um ponto alto e uma correntinha até chegar aqui no início da carreira já cheguei ao final da carreira fechei com um ponto baixíssimo e agora eu faço o seguinte uma duas três quatro correntinhas eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto uma correntinha de separação ponto alto sobre ponto alto uma correntinha de separação até chegar lá na parte central do busto já cheguei aqui na parte central onde eu tenho um ponto de um lado um ponto do outro então aqui no penúltimo ponto eu paro pulo um ponto de um lado um ponto do outro e já venho lá no segundo ponto do outro lado então fiz a diminuição de um ponto de um lado um ponto do outro para pular de um para o outro aqui eu não faço correntinha aqui no centro e agora eu continuo tudo novamente até chegar na união do ombro essa vai ser a parte da frente então eu vou subir um pouco a altura do decote olha só ele estava aqui eu já fiz duas carreiras ele já subiu um pouco lá na parte de trás eu fiz a primeira carreira fazendo um ponto alto e uma correntinha só que a partir da segunda carreira eu vou contornar a parte de trás toda em pontos baixos para ficar uma abertura maior na parte de trás do que na parte da frente caso você prefira fechar os dois lados para que as costas também tenha um decote menor para que fique mais fechadinho você pode fazer igual a parte da frente prontinho já percorri estou aqui na união na parte de cima do ombro agora eu faço uma correntinha venho sobre o ponto alto e começo a trabalhar um ponto baixo no espaço da corrente um ponto baixo sobre o ponto alto um ponto baixo no espaço da corrente um ponto baixo sobre o ponto alto até chegar lá na parte de baixo do decote depois eu subo até o outro ombro também fazendo pontos baixos ao final da carreira olha só onde eu finalizei ali com os pontos baixos e agora eu vou começar a parte da frente fazendo uma repetição um ponto alto e uma correntinha sempre pulando esses dois pontos centrais na parte central aqui do busto para fazer o ajuste parte de trás toda em ponto baixo eu vou trabalhar de quatro a cinco carreiras aqui eu já tenho duas estou iniciando a terceira e assim eu trabalho até completar ali quatro a cinco carreiras você pode trabalhar de uma a quantas carreiras você queira aí depende a altura que você quer o seu decote na parte da frente lá na parte de trás eu sugeri as carreiras em ponto baixo mas como eu falei anteriormente você pode fazer uma cópia da parte da frente caso você queira ele mais fechadinho também na parte de trás agora eu vou adiantar as minhas carreiras no final eu vou passar duas carreiras de ponto baixo em volta de toda a base depois que eu finalizar essas carreiras e depois eu venho para fazer o acabamento geral depois de colocar as franjas nas mangas também e mostrar a peça já finalizada já finalizei toda a parte do acabamento olha só fiz as carreirinhas e depois finalizei com as duas carreiras em ponto baixo e fiz a colocação das franjas na manga eu apliquei usando uma medida menor e fiz da mesma forma que eu apliquei na parte de baixo eu coloquei aqui aproximadamente metade do decote e olha só quando ela cai ela fica num formato mais compridinha embaixo e já tampa toda essa parte simulando a manga agora eu vou mostrar para vocês o vestido já finalizado no corpo no que nada melhor a gente provar e mostrar como fica no corpo para que vocês possam ter ideia de como ficou o modelo bem pessoal prontinho o vestido já finalizado eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima tchau tchau tchau